Olá, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante nesse momento em que estamos, que seria de hibridismo, gamificação e metodologias ativas no novo contexto educacional. Eles ainda são temas que estão em dúvida, o pessoal está em dúvida se realmente eles entrarão agora ou um pouco mais para frente no processo educacional, mas tenho certeza que eles estarão realmente no nosso novo processo. E o que eu vou conversar com vocês hoje é mais uma forma de conscientização dos professores e o porquê da importância deles dentro do contexto educacional. Eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Verônica, mais conhecida nas redes sociais como Vemolina. Eu trabalho com tecnologia educacional há uns oito anos. Eu sou mestre em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC. No estudo da sala de aula invertida, no uso do vídeo da sala de aula invertida. Já trabalhei em um colégio que usou o modelo, esse modelo de sala de aula. Eu gosto muito, particularmente eu gosto muito e posso dizer que esse modelo vai realmente ser muito importante. Ele vai ser a espinha dorsal dentro desse contexto educacional agora. Porque o uso da plataforma, o hibridismo em si, o estudo em casa, o estudo na escola, a pesquisa, a autonomia do aluno, o professor mediador, o trabalho colaborativo, as gamificações. Então, ele trabalha com tudo isso e é uma metodologia extremamente importante, extremamente ativa, fazer parte de uma metodologia ativa e muito dinâmica. Ela não é o que diziam antigamente que era o que o professor pedia. Leiam o capítulo tal e na próxima aula falamos. Não é isso, não é isso, tá? Ela é bem mais complexa, mas ela é muito importante e a partir do momento que você se apodera dela, né? Você faz o que você quiser dentro da sala de aula, né? E os alunos em si, na hora que eles também entendem o processo, né? Acaba também desmistificando a ideia de que o professor não está trabalhando, né? Porque a primeira ideia é de que o professor está jogando todo o trabalho para o aluno e não é isso, né? É um processo de formação, de autonomia do aluno, de amadurecimento desse aluno para o desenvolvimento de um cidadão, né? Que consegue trabalhar colaborativamente, né? Que tem autonomia, que é crítico, né? Ele desenvolve criticidade e que ele apresenta também uma certa competência nas suas pesquisas, né? Ele sempre vai querer pesquisar um pouco, o que se pede mais um pouco, né? Ele sempre vai querer ir além do que ele pesquisa, né? Agora, continuando, eu sou também especialista em tecnologia educacional pela ANB Morumbi. Sou professora de espanhol, né? Formada na metodista em letras portuguesa e espanhol. E uso nas minhas aulas as tecnologias no estudo dos idiomas, né? No caso, o último projeto que eu fiz foi o estudo da Casa de Papel, né? Da série da Casa de Papel com os alunos do ensino médio. Foi um projeto muito bacana, né? Que numa outra oportunidade eu conto o que foi que nós fizemos. Até escape room nós utilizamos, sala de aula invertida. Tudo que foi possível e imaginável nós utilizamos e o objetivo que era, né? Da autonomia dos alunos, as quatro habilidades, né? Fala, audição, eles vieram vestidos, escape room, saiu tudo. Assim, houve todo esse desenvolvimento e foi muito bom. Saiu o além, ou seja, o desenvolvimento foi além. Também sou líder do grupo de educadores Google de Santo André e embaixadora Google também do ano de 2019 e 2020. E sou CEO da consultoria Verônica Melentes, né? Que trabalha com o projeto Mulheres Educadoras Masterclass, tá? Que justamente tem o objetivo de auxiliar, né? De prestar serviços de consultoria aos professores, aos docentes, às instituições, né? No que tange ao processo agora, né? Da pandemia, né? Na formação de professores em tecnologia. Também para alunos e pais, que também nos procuraram, né? Porque eles queriam saber utilizar o processo de... Como usar os... Entrar nos portais, usar o computador para não frustrar os filhos. Nesse processo também. Porque eles não conseguiam, né? Então, para ajudá-los. Porque agora, nesse contexto, os pais também... Agora eles são realmente parceiros dos seus filhos no processo de aprendizagem. Né? Então, eles estão ali ao lado e estão participando também desse processo. Estão conhecendo o seu filho como aluno, né? E estão aí participando, né? Porque antes de participar era só ir até a reunião e ver se estava fazendo ou não. Agora eles estão vendo como é o processo e estão conhecendo os professores, né? Que agora vem uma parte mais delicada, né? Que é conhecer o professor, né? O professor agora, ele é visto mundialmente, né? É global agora, né? O aluno que vinha dizendo que o professor... Ah, eu gosto do professor tal, da aula do professor tal... O pai, às vezes, só imaginava como era essa aula. Agora, não é só o pai que vê. É o pai, o tio, o avô, a família toda, o vizinho. Todo mundo vê a aula desse professor, que o aluno tanto gosta. Então, agora vem alguns cuidados que a gente tem que ter com a apresentação, né? O linguajar, né? A postura, né? A forma como você se direciona ao aluno. Às vezes, para nós é normal, mas para o pai, às vezes, ele não gosta, né? Então, tem todo esse cuidado agora, porque você está sendo visto, né? Por todos. É diferente quando você tira uma foto no Facebook, né? Você está no seu momento de lazer, mas agora você é o professor. Então, existem agora alguns perigos e alguns cuidados que são necessários nesse momento. Bom, no início do ano, nós começamos o nosso ano letivo, como todos os outros, né? Contando um planejamento, né? Cada um no seu estilo, né? O planejamento do EAD, o planejamento das universidades presenciais, nas aulas dos colégios, né? Cada um no seu estilo. Sem imaginar que entraríamos num processo onde todos ficaríamos confinados em nossas casas. Mesmo quem trabalha. De um dia para o outro, as crianças passaram da sala de aula para ter aula pelo monitor, né? Ou seja, pelo computador, pelo celular. E não vieram e nunca mais voltaram para a escola. Nesses quatro meses, as aulas foram assim. Tivemos relatos de pais desesperados. Crianças tendo crises nervosas porque não se adaptavam aos computadores, ao aplicativo. O aplicativo deu problema porque todo mundo decidiu usar. Então, ninguém estava preparado para nada. A internet de casa também não estava preparada. A internet das instituições também não estava preparada. Os servidores também não estavam preparados. Então, assim, o primeiro mês foi de total adaptação. Algumas escolas saíram em férias. Então, ficou aquela confusão inicial e o pessoal preocupado com a pandemia, né? Porque também tinha parte da saúde, né? E todos dentro de casa. Pais e crianças. Pais tentando trabalhar, mas ao mesmo tempo tentando assessorar seus filhos. Então, o processo ficou difícil no primeiro mês. Após isso, já no segundo, terceiro mês, as coisas já se acalmaram. Mas, assim, o que foi feito nas escolas, né? No caso, instituições que não eram à distância e escolas. As aulas emergenciais, remotas e emergenciais, elas simplesmente pegaram o planejamento presencial, normal, né? Da escola e foi jogada no vídeo, no computador. Então, algumas escolas deram aulas ao vivo. Então, o aluno ficava das sete da manhã ao meio-dia, fazendo o horário de aula, ou seja, cinquenta minutos ou quarenta e cinco. Tinha o seu intervalinho, voltava. Outras, os professores gravaram aulas de quarenta minutos, quarenta e cinco minutos, cinquenta. E os alunos assistiram também. Então, esse processo foi desgastante demais, né? Não é o correto, tá? Porque você não está na sua sala de aula, você não faz metade do que você faz na gravação, né? Então, você tem que ser extremamente objetivo na sua gravação, né? Então, lógico, ninguém estava preparado para isso. Eles não estavam formados para isso. A escola não tinha a estrutura para isso, né? Eles foram formados em um, dois dias antes de começar tudo isso, né? Muitos problemas para gravar, né? Especialmente professores que tinham filhos, tinham que esperar os filhos dormirem e gravar no fim de madrugada, ou quando o marido levava todo mundo para passear. Então, assim, foi um processo realmente muito complicado, tá? E sem informação, como eu faço para usar tal aplicativo? Então, assim, foi um processo realmente emergencial. Agora, segundo semestre, entramos já no segundo, com algumas escolas voltando, outras não. Outras voltando virtuais, outras querendo presenciais, mas muitos pais não querem, então ainda está tudo muito indefinido. Mas a pergunta, existem várias perguntas, né? Vai voltar como? Vai voltar o que era? Vai voltar o Bladed Learner, é o mais cotado, né? Vai ser meio a meio, um pouco de tempo na escola, o resto em casa, né? Que a gente está pensando, mas aí como fica a estrutura da escola? Vai ter a formação de professores? Então, como vai ser todo esse processo? Né? Então, muitas questões e nenhuma resposta. Vai voltar quando? Tem N datas? Ninguém sabe, tá? Então, o que fica? O que nós já questionamos, já pensamos e já estamos prevendo? Hibridismo, provável, né? Quase 90%, né? O Bladed, o uso de metodologias ativas. Com certeza. Não há mais como voltar ao que era, tá? Aquela aula, esquece. Não, não vai ter mais. Tá? Então, o que você faz? 16 de março, 17, 18 de março, foi o fim da nossa antiga era. Acabou aquela era e nós agora passamos para uma nova era. Era essa onde se percebeu que foi uma era em que nós, o confinamento nos fez pensar. E esse confinamento, ele deveria fazer com que o professor se renovasse, se inovasse. Ainda dá tempo. O professor, ele tem tempo ainda para fazer uma reflexão, tanto pessoal como profissional, onde ele precisa fazer essa inovação. Essa inovação nada mais é do que ele ir atrás de formação, correr atrás, né? De aplicativos, correr atrás de conhecimento, né? De um novo eu, de um novo professor, né? Aquele outro professor ficou naquela antiga era. A nova era é agora. Não há mais tempo de dizer, depois eu vejo. Isso a gente tinha antes. Então, os professores resistentes já não podem mais resistir. Não há mais o que fazer, tá? Mas isso não quer dizer que precisam fazer isso no desespero. Não. Tá? Façam o seu tempo. Porém, já sabem que tem que fazer. As coisas estão aí, né? O antigo mundo acabou. A gente está em outro, tá? Muita coisa vai mudar. O perfil do profissional da educação mudou. Aquele outro não vai mais ser aceito. Então, o professor agora, ele precisa realmente se focar no seu desenvolvimento profissional, tá? Então, o estudo de metodologias ativas, de gamificações, de tudo que seja novo agora no uso de tecnologias, ele precisa. Né? Ele precisa saber. Né? Não se diz que o que foi estudado vai ser jogado fora. Não. Eles se unem agora. Tá? E o professor, ele tem que pensar que não é porque ele estuda, trabalha num colégio tal que não tem a estrutura, ele não precise. Ele precisa pra ele, porque ele pode ir pra outra escola que tem. E ele vai precisar, porque ele vai chegar lá e vai ter tudo isso aí, aí. Ele não vai poder usar a desculpa de Ah, na outra eu não tinha, tá? Mas o perfil do professor agora é este, tá? O contexto educacional atual é este, certo? Porque aquela escola onde ele trabalhou, pode ser, vai começar a ter as mudanças dela no tempo dela, tá? Então, não tem desculpa. Existem N cursos na internet, gratis, pagos, do jeito que quiser, tá? Então, ele vai entrar nisso. Então, que vai, nós vamos ter ensino híbrido? Teremos. O mesclado, né? Onde teremos a parte na sala de aula e uma parte em casa? Teremos. O aluno, ele precisa desse trabalho em grupo, né? Desse contato pra trabalhar colaborativamente, em equipe, né? Esse contato com o professor mediador, esse contato com os seus amigos. E o tempo onde ele vai fazer as suas pesquisas, né? As suas investigações em casa, né? Fazer as suas atividades, tá? Então, ele vai ter as suas duas formas, tá? Quando isso vai começar, nós não sabemos ainda o certo, mas vai vir, tá? E da forma como foi a entrada de tudo isso, isso vai acontecer, tá? O professor mudou. O professor agora, ele não é mais o detentor da... Ele não é mais o detentor do conhecimento. Ele agora, ele é o mediador. Ele conhece, porém, ele vai mediar. Ou seja, as aulas dele são quando ele media, né? Todo esse processo. Ele fica muito mais próximo do aluno. Ele observa o aluno como indivíduo, né? Como pessoa. Ele vê as suas dificuldades, as suas facilidades, né? Ele consegue fazer um jogo na sala onde quem tem mais facilidade ajuda quem tem menos. Sem exposição, né? Sem estresse, tá? Por quê? Ele não pode desmotivar o seu aluno. Os alunos, o perfil de aluno atual é um perfil de aluno muito desmotivado. Grande parte são muito desmotivados. Não sabem com o quê, mas são desmotivados, tá? Os alunos são muito carentes, tá? Eles são extremamente carentes. Então, eles precisam dessa atenção. Por isso que a gente fala que é uma educação personalizada. Então, o professor, ele consegue observar tudo isso e perceber que Joãozinho precisa de mais atenção neste tema porque percebe-se que ele não compreendeu. Então, vamos dar um reforço aqui, né? Fulano entendeu mais, um vai auxiliar o outro e vamos ver como vai esse desenvolvimento, né? Então, há uma colaboração, né? Há uma mentoria, né? Há uma ajuda e aí, conforme o Joãozinho vai desenvolvendo, pode ser que o outro Joãozinho não está bem e vai. Porque vai motivar o Joãozinho, vai ajudar o outro Joãozinho e isso vai fazendo com que ele se motive, tá? Não transformar a aula numa tortura, tá? Então, por isso que a gente usa a parte lúdica como um ponto onde a gente diz que o que você aprendeu, você usa na sua rotina diária, na sua vida, mas ela também pode ser avaliada de uma forma um pouco mais vertida, né? Num escape room, num kahoot, num caça ao QR Code, você usa conforme você conhece o perfil dos seus alunos, tá? Então, tudo isso vai entrar agora e são coisas simples que você pode fazer. O professor não pode pensar que o uso da tecnologia é simplesmente dar uma aula pirotécnica, tá? A tecnologia, ela é simplesmente uma ferramenta de base para a aula. Sua aula continua sendo a sua aula, o professor não mudou, tá? Ele é o detetor do conhecimento, tá? Os alunos, eles se fixam nesse ponto, se o professor sabe ou não a matéria, tá? Diferente se ele sabe ou não mexer no aplicativo. Eles adoram ajudar o professor a mexer no aplicativo. Porém, se o professor não sabe a matéria, eles percebem, tá? Então, assim, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eles observam esse tipo de coisa, mas eles adoram, assim, ajudar. Eles adoram ajudar. Então, o uso desse tipo de metodologia, né, a metodologia ativa, né, a gamificação, né, e o que vier também junto, né, por partes, por tudo, você só acrescenta, tá? Você só acrescenta a sua aula, tá? Esse é o novo contexto, você não trabalha mais individualmente com o seu aluno, tá? Você vai mediar a busca do conhecimento do seu aluno, tá? Então, você tem que também buscar o seu conhecimento, tá? Isso é uma responsabilidade sua agora nesta nova era, né, nesta nova situação. E não, assim, não começar com as desculpas, porque não tem mais o que fazer, tá? Antigamente, falar, ah, depois eu vejo, ah, depois eu vejo esse aplicativo. Não tem mais o que fazer, agora você vai, né, agora vai olhar e, assim, tem dúvidas. Tem N locais na internet onde você pode tirar as suas dúvidas e estamos nós todos apostos pra ajudar. Por isso que a gente fala que o professor atual, ele tem que compartilhar, compartilhar experiências, compartilhar práticas, por quê? Às vezes o que deu certo pra mim pode dar certo pra você também. Ou o que não deu certo pra mim pode dar certo pra você. A gente compartilha os erros e os acertos, tá? Não é mais uma competência, né, não é mais um, 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 assim, o fato de você mostrar o que você fez na sua aula não é o, ah, ele se exibe, né, como era antigamente visto isso, né, ah, exibicionista. Não, isso agora é uma frase-chave nossa. O compartilhamento é imprescindível. O professor que não compartilha as suas práticas morre seco. Como é que ele aprende? Como é que a gente aprende? Se não houvesse esses congressos, como é que nós aprendemos? Como é que nós compartilhamos o que sabemos? Eu posso falar 30 minutos e um minuto alguém aprende alguma coisa. Eu já fico feliz, tá? E eu ouço outra pessoa e também aprendo. Cinco minutos que eu ouço e falo, nossa, não sabia, ótimo. Sabe? É assim. Esse é o ponto. E agora, nesse novo contexto, assim, é certeza, mais que certeza, que hibridismo, gamificação, metodologias ativas, tudo isso nós vamos trabalhar. E o professor tem que estar preparado para isso. Os pais também estão se preparando para isso. Tem pai que pede na consultoria aulas para poder mexer na tecnologia, porque ele sabe ligar o computador, mas ele não sabe entrar no portal da escola. Os alunos ficam nervosos porque o pai não sabe mexer, mas quer ajudar. Aí ficam os dois nervosos, um sai chorando e o outro não sabe o que fazer. Então, assim, pensem, reflitam, porque o blended learning vai vir com tudo. Se apoderem dessas metodologias, elas vieram para ficar e elas são muito importantes. E, assim, elas são, assim, fundamentais para a educação e para as nossas aprendizagens que vêm agora. E elas são fundamentais para as nossas aulas agora, né? Elas desenvolvem a nossa criatividade. Nós temos insights até onde a gente não imagina. Eu já tive insights, assim, em chuveiro, em dirigindo, sentada assistindo série, filme, em exposições, na fila da padaria. São insights, ou seja, a sua cabeça está funcionando. Isso é importante, você está vivo. E depois de passar por essa pandemia, melhor ainda. Então, assim, isso tudo faz parte de ser professor, tá? Ser professor é uma responsabilidade muito grande, tá? E ser um professor nesta nova era que a gente fala agora é algo muito bom. Porque a gente está fazendo parte de uma história que nem todo mundo está fazendo parte, infelizmente, né? E vamos fazer parte de uma história, de uma mudança que é para melhor, né? Que iria demorar muito para acontecer, mas, por uma desgraça, acabou acontecendo mais rápido. Foi dolorosa, mas vai ter o seu lado bom um pouco mais para frente, tá bom? Então, eu deixo aqui o meu recado, tá? Qualquer que alguém quiser conversar comigo, só me procurar nas redes, Vemolina, ou na página do Mulheres Educadoras, também estamos lá, tá bom? Espero ter ajudado, motivado, os professores que estão com medo, não tenham medo. Isso vai acontecer com todo mundo, mas o medo do que a gente não conhece é normal. Passem esse medo e nós vamos adiante. Estamos todos aqui para ajudar, né? Ninguém está sozinho, tá? Ninguém aqui é melhor que o outro e vamos todos conseguir, tá bom? Muito obrigada, até! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!